Faz o L aí, quero o Lula presidente, com o Brasil voltar a sorrir Olá companheiros, hoje estamos aqui numa pauta muito importante, não carlão? Vamos falar sobre o feminicídio, vamos falar também sobre os relacionamentos abusivos Questões essas que diariamente nos deparamos nos jornais, nos deparamos com os vizinhos Nos deparamos com mulheres em situações de risco e precariedade Hoje eu estou aqui com o Carlão do PT, meu companheiro de chapa Companheiro esse que bravamente milita mesmo sobre o direito das mulheres, sobre a defesa das mulheres Certo Carlão? Eu sempre olho para ele com admiração e muito respeito Porque isso é uma das pautas que sempre fez presente nos seus mandatos E hoje nós estamos com nossa querida e ela vai nos trazer esse assunto muito importante Mas antes disso eu gostaria que o Carlão traçasse para nós os planos políticos dele sobre nós mulheres Olá Carita, seja bem-vinda Olá companheira Andréia Mas já é um assunto extremamente importante Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos na Câmara E essa demanda da violência contra a mulher Sobre a questão principalmente dos ataques psicológicos que elas sofrem Não só dos seus companheiros, mas em toda a sua vida Seja no trabalho, no espaço privado principalmente, onde há abusos E esse é um assunto que parece que virou um tabu na sociedade Que muitas pessoas acham que tratam com uma banalidade E do ponto de vista público, a gente vê muito pouca ação do serviço público Em proteção a essas mulheres que sofrem esse tipo de violência psicológica Eu acho que tem que ouvir sobre essa demanda que com certeza deve chegar aqui bastante Olha, por incrível que pareça, tem bastante procura nesse assunto Seja por motivos de relacionamentos amorosos Dentro da própria família, com filhas, emprego Então é uma demanda muito grande Que a gente está acostumado a ver só nessa questão de relacionamento amoroso Marido, mulher E não é bem assim que isso acontece Às vezes um comentário no serviço do seu chefe De um colega de trabalho A questão de justificar qualquer ato Por causa da roupa da mulher, da maquiagem Da forma que ela se comunica Então a gente precisa se privar do nosso jeito Das nossas vestes Para agradar o outro A gente tem que se anular para evitar um abuso Evitar uma violência Muitas vezes fica só na fala No abuso verbal Porque as pessoas acham que Ah, só é abuso se bater Só é abuso se chegar Ah, amém Só é abuso se passar É essa a leitura, né? Todo mundo acaba falando E às vezes não Às vezes se a mulher está com uma roupa um pouco mais justa Um pouco mais curta Um pouco mais decotada E ela se sente bem daquela forma As pessoas acabam olhando de uma forma diferente Ou começam a achar que tem liberdade em fazer algumas brincadeiras Então nem sempre a violência vem de uma forma negativa e agressiva Às vezes pode ser uma brincadeira, uma piadinha de mau gosto Então tudo aquilo que deixa as mulheres desconfortáveis Pode ser configurado sim Um tipo de violência Talita Pelo menos a gente olha para você, né? Vê que você é uma jovem E o que é isso? Dentre pessoas próximas Ou você tem essas tratativas mais no seu âmbito de trabalho Ou na sua vida intrapessoal também Que você acaba tendo amigas Já, já está tendo situações Ou você mesmo ter passado por isso Já, já passei Isso te deu força para continuar defendendo a nossa causa? Com certeza Porque é uma luta diária com qualquer pessoa na nossa volta, né? Eu tenho casos de mulheres, de adolescentes Já passei por situações também que fui abusada Tanto amorosamente, quanto em outras relações Sim É bem triste, né? É E muitas pessoas estão acostumadas com esse tipo de relação, né? Então, ah, mas meu pai sempre foi assim O meu irmão sempre foi assim Ah, ele é meu amigo, a gente deve, releva Não, a gente tem que falar sobre A gente tem que se posicionar e exigir esse respeito Não é porque a gente é muito espalhapatosa Que, ah, também, olha o jeito que você estava brincando Tem que maneirar Não, é meu jeito Se um homem brinca, é espalhapatoso Ninguém fala Vou falar que é uma característica positiva Que ele é comunicativo Que ele é extrovertido Né? Então, a gente precisa falar disso constantemente Em todos os momentos da nossa vida Com amigos, namorados, parentes Todas as pessoas que estão à nossa volta Conheço muitas pessoas, né? De amizade Que dentro de casa O machismo também Ele influencia muito nessa pergunta A violência, né? Famílias que tem, por exemplo Um filho homem e uma filha mulher Então, geralmente Tarefas de casa São obrigadas Para filhos Enquanto o filho está lá Jogando videogame Dormindo até mais tarde E às vezes até meio que Não sei Involuntariamente A gente acaba fazendo isso, né? Às vezes eu vejo até às vezes Eu me corrijo quase todos os dias Eu tenho um casal, inclusive Falamos sobre filhos Então, às vezes eu falo Menino é mais velho Mas aí eu viro pra menina e falo Isabela, vai lá, faz o arroz Ai, seu irmão está ocupado São exatamente nessa E você lá, Carlão Como foi na sua casa? Com quantos irmãos mesmo? Teve quantos homens E quantas meninas? Olha, em casa Nós somos seis homens e uma mulher E por incrível que pareça Ela é mais velha que eu Mas ela sempre teve uma autoridade Sobre todos nós É muito bem, né? Eu gosto de mulher assim A gente gosta de mulher assim Tem, irmãos? Tem o que falar pra mim Mas a gente teve na figura do meu pai Uma figura muito solidária Ele sempre cuidou muito da minha mãe E da minha irmã Então eu acho que isso Acabou influenciando um pouco Essa autoridade dela Agora, de qualquer forma Houve uma contradição Porque essa autoridade Nesse relacionamento com ela Vinha por quê? Por ela ser mulher Ela acaba cuidando mais Trabalhos domésticos Em relação E a gente muito jovem Acabava até tirando do estudo Acabava até uma acomodação Mas eu queria trazer uma questão Que você pudesse comentar A gente já viu alguns trabalhos Na tentativa de atingir também o homem Fazer um trabalho para que você possa fazer uma recuperação Porque alguns também Não deixam de ser vítima desse sistema patriarcal Que acaba educando o mal E ele acaba também trazendo isso para a sua vida Existe algum trabalho nesse sentido? Um trabalho específico? Eu acredito que não exista Tipo, algo mais direcionado Mas eu acho que falar sobre Fazer essa reeducação diária Conversar com seu amigo Com seu irmão Com seu namorado Com as pessoas ao seu redor Falar sobre essas questões Já é uma forma de você orientar De ensinar E reformular alguns pensamentos Mostrar a realidade por outro olhar Porque Por causa do machismo Do patriarcado Que ele é inserido Desde que o mundo é mundo A gente aprende que esse é o certo Então muitas das coisas Acabam Nascendo junto com a gente E passa com a gente durante toda a vida Então se a gente não tem Esse contato De, peraí Deixa eu ver por outro lado Deixa eu entender essa questão Então parte da gente Tudo que a gente souber Tudo que a gente puder falar Participar Se mostrar disponível A reeducar Eu acho que esse já é um grande passo E claro A pessoa não está aberta A mudança A entender como as coisas são Porque querendo ou não O machismo é muito bom Muito cômodo para os homens É tudo muito mais fácil Então como assim Eu vou ter que abrir mão disso Que é mais fácil para mim Para ter que fazer tal coisa Ou então vem aquele típico comentário Ah, então tá bom Todo mundo quer ser feminista Então coloca a mulher Para herder o saco de cimento Gente, não é isso Se a mulher quiser Ela vai herder o saco de cimento Sim Mas o feminismo não é colocar a mulher No lugar do homem Mas é colocar Equiparado a ele Então se existe a possibilidade Para o homem fazer Também abrir a possibilidade Para as mulheres Que querem fazer aquilo também Sem menosprezar Sem diminuir Por causa de corpo Por causa de cor Por causa de sexo Ou de qualquer outra opção Eu acho que a conversa A gente tá integrado a esse assunto É falar a todo momento Não só nos momentos que cabem Mas sei lá Você tá num churrasco com uns amigos Alguém faz uma piada Corrige Fala, gente, como assim? Não tô entendendo Eu gosto muito de usar Uma técnica que é Pedir para a pessoa Explicar a piada dela Deixa bem sem graça, né? Se a partir do momento Para de ter graça E fica constrangedor É porque aquilo não é Uma brincadeira Sim Então eu gosto muito De fazer isso Com todos esses assuntos Que são polêmicos A pessoa fez uma piada Não entendi Me explica Por que que é sem graça Ah, mas é por causa Tá, mas não entendi Por exemplo Falar Fazer piada sobre Mulher loira Ah, mulher loira é burra Que tem muitas piadas Assim, né? Mas por quê? Então se eu pintar meu cabelo E eu tiver um PHD Em psicologia Tudo que eu fiz Só porque eu sou loira Anulou Eu sou burra Não entendi Então Tem que ficar a pessoa Para explicar Para se explicar Por que que aquilo é engraçado Então se deixar Que ser engraçado E ficar constrangedor É porque aquilo não é uma piada É algo ofensivo É algo ofensivo Eu acho que também, né? Perlão Tem algumas redes de apoio O que traz esse tema Inclusive para nós Sobre a saúde mental da mulher Inclusive sobre a saúde mental Da mulher preta Da mulher periférica O excesso de trabalho Que a mulher Inclusive da periferia Ela não tem tempo algum Para cuidar da sua saúde mental E isso é uma das principais Opressão da mulher Inclusive É um dos seus temas, né, Carlão? Acredito que a saúde pública Está dentro dos direitos humanos Com certeza Eu penso que Nesse processo Que nós estamos vivendo Debatendo uma plataforma Para a nossa campanha Rumo à Assembleia Legislativa A gente tem procurado Ouvir vários profissionais De algumas áreas Pessoas de movimento social Com o objetivo de a gente Porque eu tenho pessoas Que não falta a lei Eu tenho uma lei Maria da Penha Existem diversas legislações Agora tem dois obstáculos importantes Que uma é o cumprimento Dessas legislações A outra é Da pessoa poder ter acesso Aos cuidados A rede de apoio De proteção Que o Estado Muitas vezes não oferece Ou oferece de forma Muito precária Também burocrática Ah, mas com certeza E vários exemplos disso Nós temos assistido Eu tenho acompanhado Nosso mandato Enquanto vereador Nós assistimos Diversas preocupações Por parte das pessoas Que buscavam apoio no Estado Você entra em uma delegacia Que te atende É um delegado homem Se você precisa De um apoio psicológico É um profissional O homem do caminho E muitas vezes Completamente Despreparado Para o atendimento E é isso que eu acho Que a gente precisaria Aperfeiçoar Fazer Primeiro Que a realização Seja cumprida Segundo Aperfeiçoar Aperfeiçoar Significa Talvez você ter Mais profissionais Capacitados Para poder fazer Esse acolhimento Primeiramente Esse acolhimento E depois Um atendimento Que dê A proteção Isso que você Colocou O acompanhamento Psicológico Na recuperação Ele é fundamental Se não Essa mulher Como é que ela Retoma a sua vida É Eu tenho o caso De uma mulher Que passou por um relacionamento Totalmente abusivo Ela ficou quatro anos Nesse relacionamento Faz um ano Que ela terminou E ela ainda Busca Resposta Por que que errou O que tal Ela levou O que que ela fez De errado O que que a outra Tem de melhor O que que a outra Está fazendo Que ela deixou de fazer Então o relacionamento Abusivo Essa violência Contra a mulher Coloca a gente Nessa posição De inferioridade Então a culpa é minha Eu que não fui mulher O suficiente Eu não fui a esposa Onde foi que eu errei Onde foi que eu errei O que que a outra Pessoa está fazendo Que eu deixei de fazer Então assim E o opressor está sempre Num nível De admiração Sim De submissão De respeito Porque Ah, ele fez isso Exatamente por conta disso É porque existe um ciclo Atrás do relacionamento Abusivo Então o primeiro É aquele relacionamento Perfeito Um mar de rosas É o homem ideal Te dar flores Faz de tudo por você Mas aí você deixa De lavar uma louça Um dia você não Pega o cabelo Do jeito que ele quer Outro dia você Faz uma comprinha E não ajuda ele Então coisas pequenas Do dia a dia Acabam se tornando Coisas muito maiores E aquilo se torna Um motivo Gigantesco E essencial Para que ele te cobre De algo Que ele não está fazendo Sim E aí aos poucos Ele vai te convencendo De que Você não precisa de amigos Você não precisa de família Você não precisa de nada Nem ninguém Além dele Eu paro suas contas Eu coloco comida Dentro de casa Você tem tudo Que você precisa Toda vez que você vai Na casa da sua mãe Você fala da gente Ela vai te dar Chega seu carcer Então todas as Por que você vai sair Com as suas amigas? Chega seu carcer Vai sair só vocês? Por que? O que vocês vão fazer? Está escondendo alguma coisa? Ah não Então E aí vem a briga Vem a discussão Vem as coisas Que a pessoa Não gosta de ouvir E aí O que acontece? A vítima Começa a mudar Os hábitos A mudar as companhias A mudar toda a vida dela Em função Dessa outra pessoa Para que ela não sofra Essa represália Que ela sofreu Então Vai falar Que está desrespeitando O marido Na frente das outras pessoas Então vai colocar a mulher Nesse papel de vergonha Eu não quero passar vergonha Eu não quero ligar O meu marido Ele é tão bom para mim Ele faz de tudo Então eu não posso Então a vítima Começa a se colocar Nesse lugar De que ela está fazendo aquilo Ela está causando aquilo E quando vem a recompensa É aquela coisa de É um sentimento De conquista Finalmente eu consegui Eu acertei Ele não brigou comigo Ele não me xingou Ele não fez nada Contra a minha pessoa Então eu consegui É assim que eu tenho que fazer Só que no dia seguinte O que você fez antes Não vale mais Porque ele não quer mais isso Ele quer outra coisa Então ele vai sempre buscar coisas Para saciar o ego dele O desejo dele E sempre colocar a vítima Nesse lugar de É A pluralidade E submissão Então por isso que é tão forte Porque você busca Por essa conquista E nesse momento Que você tem A conquista É um sentimento Muito forte É uma gratidão É você ter Alcançado Seu objetivo Ter conseguido Aquilo que você queria Então Isso acaba Tudo fica sendo sempre submissão Então é urgente Que tenhamos Inclusive Que reforçamos Que possamos reforçar Né Carlão As nossas propostas Eu como mulher Sempre tenho que dizer Sou mulher Sou mulher preta Sou mulher da periferia E sou mulher que disse sim Para essa candidatura Como coletivo Direito e igualdade Estamos aí Numa candidatura Para deputada estadual Junto com o Carlão do PT E eu digo Que representatividade Também é o que as mulheres Buscam Né Porque além da gente Também ter uma rede De apoio Que ela se faz necessária Hoje o que nós Precisamos fazer Com que as mulheres Também tenham Esse voto de confiança Em nós mulheres Porque o machismo Ele acaba sendo Tão Tão forte Né Tão Bem mais forte Que nós Que somos maternais Exato Estrutural Que colocamos Somos a maioria Somos a maioria A gente não consegue Inclusive Colocar uma mulher Acima Colocar uma mulher No poder Por isso que Inclusive nós estamos Apoiando mulheres Numa rede De candidaturas Femininas Inclusive Exatamente para vir Mudar esse Esse quadro Né Carlão Mudar essa Porque o atual O atual governo Hoje Ele tem destruído Políticas públicas Você pega os conselhos Nos municípios Conselho estadual Conselho nacional Ele tem sido Desmotivado Pelo governo federal Com o objetivo De esvaziar Esse espaço E é o espaço Onde se discute Políticas públicas Se discute Financiamento De políticas públicas Que possam servir Como Reforçar As políticas Protetivas E também A rede De apoio Na medida Que essas ferramentas Acabam sendo Desvalorizadas Motivado A tendência É que o machismo Afloressa De forma Mais violenta E o discurso De ódio Exatamente O discurso De ódio Colocado Que é todos os dias Ele traz hoje Um reforço Para aqueles Machistas Que estavam Dentro do armário Praticamente Uma cartilha Exerça aí Seu poder de homem É verdade E saíram do armário Hoje Porque eles tiveram Porta voz O exemplo É algo muito forte E importante Na vida Exato Eu tenho uma especialização Em atendimento infantil E eu atendo crianças E eu gosto muito De falar isso Para os pais Criança aprende Sendo exemplo Criança aprende Copiando Então Se você age De uma forma Não espere Que seu filho Vai agir De uma forma diferente Sim O maior A maior fonte Da educação Está dentro de casa Só que com uma estrutura Totalmente Desestabelecida Desigual Uma coisa É você pegar Uma criança Que mora Num bairro nobre Outra coisa É você pegar Uma criança Da favela E se for preta Mais difícil ainda Porque existe O estereótipo Já acredita Então É o exemplo Que tem dentro de casa Então Quando você coloca Uma pessoa Que é extremamente Racista Homofóbica Contra Essa Política Social As pessoas Que se identificam Com aquilo Elas vão Se sentir Mais livres Mais seguras Para liderar Esse lado Mais Desigual Que tem Com certeza Com certeza Porque é É muito simbólico Isso que você falou Porque nenhuma criança Nasce machista Então se ela não tiver Na sua estrutura familiar Este exemplo E aí vem A grande questão Que é A gente fazer Com que a educação Seja O pilar Para a construção Dessa cidadania Para a construção De combate A esse A esse machismo Tão violento Porque a educação Ela não pode ser tratada Como está sendo tratada Hoje A destruição A desvalorização Do professor Então acho que Nós precisamos Ter isso na nossa pauta Como uma ação Das mais importantes Para construir A defesa E o combate A esse tipo De comportamento Passa por Estruturação familiar Que é isso Que você colocou E as questões sociais Elas São fundamentais Para a gente também Recuperar No combate A fóbia O combate A violência Tudo isso Faz com que Esse tipo De comportamento Somente Isso que a gente Tem que Buscar Isso que nós queremos Levar enquanto Políticas Com prioridade Que é O combate A violência Doméstica O combate Ao patriarcado A necessidade De a gente Buscar A equidade Entre mulheres E homens No mercado de trabalho Que é isso Que vai potencializar Que vai dar poder Para que a mulher Não tenha Sua autonomia É Sua autonomia E Também O abrigamento O abrigamento É uma outra Ferramenta Que muitas mulheres Sofrem Esse tipo De violência Ela não tem O direito Correr Então ela Acaba Se submetendo A situação Por muito mais tempo Eu acho importante A gente ressaltar Que a violência Contra a mulher Ela não é só A física De chegar A bater Ah, mas ele não bate Mas vai esperar Bater Às vezes A fala Existem vários Tipos de agressões Tem a agressão psicológica Tem a financeira Tem a família mesmo Estrutural Então se a mulher Ela é obrigada A ficar dentro De casa Porque chega Num nível Que o abusador Ele evita Que a mulher Impede Que a mulher Vá trabalhar Em convívio Na sociedade Se ela não pode Trabalhar Como que ela vai ter O dinheiro dela Para se sustentar Então ela fica Refém Do dinheiro Do marido E aí Se eu terminar Esse casamento Se eu denunciar Se eu sair Como que eu vou Me sustentar Para onde que eu vou Então ela acaba Se sentindo presa E se sentindo obrigada A ficar nesse relacionamento Então é importante A gente falar E quebrar esse ciclo Né Conversar com as pessoas Falar o que está acontecendo Buscar ajuda Ter uma rede de apoio Né Existem casas E fazer também As terapias Para mais próximo Para dentro das comunidades Né Existem casas Que fazem atendimentos psicológicos Sem custos Né Então tem instituições Que podem dar esse suporte Se o caso for A questão financeira Né Então é não se calar Não ter medo de falar Não ter medo de enfrentar E de quebrar esse ciclo Saber que não está sozinha Né Exatamente Uma corrente Onde É função de todos nós Né Carlão Prazer Para uma rede de apoio Ou até mesmo Para a gente estender isso Como uma Como política Como saúde pública Como uma necessidade urgente Que todas as comunidades Né Todas as pessoas Têm acesso Inclusive os homens Né Principalmente os homens Né Para ser curado Né Exatamente É porque é uma doença Não deixa de ser Uma doença Que precisa de tratamento Talita Palhares Nós agradecemos muito Você a sua presença Esse seu momento Conosco De você Tão jovem Né E está tão E já está à frente De uma causa Muito necessária Né Que é a luta feminista A luta pelas mulheres E é nesse empenho Também Conhecendo pessoas Como você Que a gente está Formando A nossa candidatura Né Carlão Trazendo isso Para o nosso Mais perto da gente Para a gente Estar conhecendo De fato Como é lidar Como é tratar isso E foi muito importante Para nós Eu que agradeço A oportunidade E fico à disposição Que você precisa De fazer alguma coisa E fico à disposição Também Vamos sempre precisar Né Carlão Porque a gente sabe Que quando tem Alguém próximo Da gente Que está para acolher Isso é importante Até inclusive Para a gente indicar Pessoas Né Fazer uma rede De contatos Isso é muito importante É Eu acho que é isso A gente agradece Bastante a sua Contribuição Que para nós Vai ser De fundamental Importância Para nos ajudar A construir Ferramentas Que possam Combater Esse tão grave Problema Que vem no Brasil Então A gente Fica muito feliz Com a sua exposição E que com certeza Vamos reproduzir isso Nas nossas redes Para outras companheiras E fortalecendo As suas redes De resistência Nesse momento Exato Então nós agradecemos E convidamos Todos e todas Para que Dia 2 de outubro E a gente te convida Também Para você Conhecer o coletivo Direitos e Igualdade Acredito que você já Já nos conhece A nossa plataforma Política Carlão Está fazendo um recado Eu já falei Conhece a gente Para falar Que o nosso número É 13 120 Carlão Mas o Carlão Tem um recado Mais importante também Que é o que vai acontecer No dia 2 de outubro Fala aí companheiro Dia 2 de outubro Nós precisamos Combater O genocídio Combater o machismo Para isso Precisamos Tirar Do governo Esse governo Machista Homofóbico Racista E votar Lula presidente Haddad governador E para deputado estadual Carlão do PT 13 120 E André Fion Uma chapa coletiva Por direito e igualdade Para que a gente Possa fazer de São Paulo Um exemplo De combate A essa violência Que vive as mulheres De São Paulo E de todo o Brasil Estaremos juntos Palita E contamos com você também Sempre né Carlão Muito obrigada a todos Juntos a gente faz a diferença Juntos somos mais fortes Sim Obrigada Faz o L aí Quero Lula Presidente O Brasil Volta a sorrir Quero Lula